Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Gol Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte A fórmula pendurada na parede do quarto O distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor e imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pet A chuteira veste o pet O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos craques Que vai levar o time todo pro ataque O centro avante é o mais importante Emocionante a partida de futebol O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mais de beleza, mais de futebol Mais de beleza, mais de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor e imenso crime